...de jogos decisivos pelo Brasil e pelo mundo. Kleber Machado está no Maracanã e conta pra gente como foi a noite emocionante. Que jogo, Kleber! Que jogo, Cristiane! Boa noite pra vocês, pros amigos do Jornal da Globo. Realmente um duelo brasileiro emocionante. Mais uma lição de como esse esporte é gostoso, como curtir um jogo é legal, porque você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Às vezes o que está desenhadinho não rola. No jogo do Morumbi, semana passada, 1x0 pro time do São Paulo. Aqui no Maracanã, o jogo estava 2x1 pro Fluminense. E com esse placar, o São Paulo estava se classificando pra semifinal pelo gol marcado fora de casa. Mas ali, no finalzinho, o coração do Washington entrou na área e ele fez de cabeça. Acompanhe aí os lances desta vitória do Fluminense sobre o São Paulo na Libertadores da América. Bateu o cruzado, o Zé Luiz desvia. Alex sobe. A bola tá viva, tá curando lá. O Washington! Olha o Fluminense. Chegou o Conca. Dominou. Olha o Marluísio. Tenta ganhar. Grande corte no Inglaterre contra o Adriano. o Adriano Adriano camisa 10 está tudo igual no Maracanã olha o São Paulo se defende o time do Fluminense chega bem vem bola Thiago Neves a cabeça o Washington do Fluminense o Fluminense faz 3 a 1 o resultado que dá a classificação ao Fluminense pois é dá a classificação porque aí o Fluminense no saldo de gols fica com a vantagem perdeu por um gol e ganhou por dois gols e aí imagens que a gente vai ver e rever o Renato e o Washington se abraçando o Renato sentado no meio do campo praticamente sozinho olhando para o horizonte e o Washington que teve um problema sério no coração sofreu cirurgias tem diabetes e estava a oito jogos sem marcar de repente é o herói o São Paulo está fora e o Fluminense segue como um brasileiro semifinalista outro semifinalista decidido Boca Juniors empatou na Argentina com o Atlas 2 a 2 e hoje acompanha aí os gols o Boca triturou o Atlas jogando no México 3 a 0 3 gols de Palermo que é o maior artilheiro da história do Boca essa bola o goleiro ainda tentou evitar mas claramente ela entra 1 a 0 para o Boca o segundo um passo do Palácio para o Palermo e o terceiro gol um golaço do Palermo por cobertura 3 a 0 e o Boca está de novo na semifinal da Libertadores uma explicação rápida o São Paulo tem como adversário na próxima fase Cristiane e William três possibilidades se o Santos ganhar do América amanhã São Paulo Fluminense e Santos se o Fluminense se o Fluminense se o Santos ganhar do América Fluminense e Santos se o América vencer aí o Fluminense espera o resultado de São Lourenço e LDU porque se o São Lourenço da Argentina se classificar tem que cruzar os dois argentinos ou seja, o Fluminense pega ou o Santos ou o América do México ou o Boca Juniors, William Bom, Kleber, a gente está aí esperando saber quem é que chega na final da Libertadores mas quem o campeão da Libertadores for pegar lá o vencedor da Liga dos Campeões a gente está achando... mas é melhor você contar, foi um jogaço é, porque o campeão europeu que foi conhecido hoje vai para o Campeonato Mundial no Japão no fim do ano, como o campeão da Libertadores a final foi entre ingleses e deu Manchester United o Manchester enfrentou o Chelsea vamos aos gols do jogo que foi disputado em Moscou com muita chuva na Rússia e o time vermelho do Manchester United fez 1 a 0 com o português Cristiano Ronaldo um dos melhores do mundo subiu e fez Lampard, jogador inglês do Chelsea, empatou 1 a 1 foi o placar do jogo na prorrogação 0 a 0 e aí a decisão foi para os pênaltis esse é o Terry, capitão do Chelsea se ele faz esse gol, o Chelsea era campeão ele não fez o Anelka depois, perdeu mais um e o Manchester venceu por 6 a 5 assim, o Manchester foi campeão da Liga dos Campeões da Europa Manchester campeão da Europa já está no Campeonato Mundial voltando aqui para o Brasil hoje nós tivemos a partida entre Esporte e Vasco na Ilha do Retiro no Recife semifinais da Copa do Brasil ontem o Corinthians perdeu do Botafogo o Botafogo ganhou do Corinthians aqui no Rio e hoje veja aí os gols da vitória do Esporte sobre o Vasco da Gama lá na Ilha do Retiro no Recife o Durval bateu essa falta ou melhor, o Jorge Luiz fez o gol de cabeça um gol contra mas o juiz deu o gol do Durval que estava ali na jogada e depois o gol do Daniel Paulista e a vitória do Esporte sobre o Vasco 2 a 0 Copa do Brasil tem jogo de volta e aí daqui para frente o William Cristiane é só jogo decisivo na Libertadores na Copa do Brasil é bom todo mundo ficar de coração preparadíssimo Obrigada Kleber Ainda hoje aqui no Jornal da Globo